Pessoal, boa tarde. Aqui quem tá falando é o Fernando do Charutian do Charutos. Eu vim trazer pra vocês hoje aqui uma encomenda que chegou pra mim na semana passada, tá? O pessoal da Candice Santos que me mandou. O Robson e o André, tá? Queria agradecer eles do envio dos Charutos. É uma edição limitada, tá? Foi feita parceria entre a Bucaneiros e a Candice, tá? O nome do Charuto é Bruxa de Santos, tá? Eu tenho algumas coisas pra falar sobre o Charuto. Eu até anotei aqui, tá? Porque senão eu não lembro. Como eu falei pra vocês, é uma edição limitada, tá? Eu tô com a caixa aqui e os Charutos. Pra falar a verdade, me surpreendeu por completo, tá? Tanto os Charutos como a embalagem aqui, a caixa. É de uma delicadeza... Dá uma olhada aí, ó. Dá só uma olhadinha. Ela vem com a numeração aqui, ó. São 77, tá, gente? 77 caixas dessa daqui. E a minha aqui, se não me engano, acho que é 51, ó. 51. Tá? Eu vou abrir aqui pra vocês dar uma olhada. Olha. Madeirinha. Bem feito, ó. Olha os Charutos. Tá? Como vocês estão vendo aí, são três... São três Charutos aí, tá? São três... Vocês me desculpam aí, que aqui do lado de casa passa um trem, tá? Passa um trem e... Não tem jeito, é 5 horas da manhã. É a hora que for, passa e passa buzinando. Mas vamos lá. Aqui, então, são três tipos, né? São esses três vermelhos aqui. Tem um diferenciado no meio e os outros três verdes. Tá? Só pra vocês ficarem sabendo aqui, eles são... Eles são 100% cubra, tá? Os do lado esquerdo, os vermelhos são capa cubra escura, tá? Esses vermelhos aqui, ó. Opa. Esses vermelhos aqui, ó. Tá? São capas vermelhas... É... Desculpa. Capa vermelha, não. As anilhas são vermelhas, são capas escuras cubra, tá? 100%. As anilhas verdes são capas cubra também, são 100% cubra, só que é capa clara, tá? E esse do meio, ele é um diferencial aí que a bucaneiros não é acostumada a fazer. É uma mistura, né? Se eu não me engano, o miolo é 100% mata fina, miolo mata fina, tá? Safra exportação 2017, tá? Esse do meio aqui, ó. Esse do meio aqui, ó. Miolo mata fina, safra exportação 2017, tá? É... Capote e caba cubra, tá? Então, são os 7 charutos que vem, 100% cubra, capa escura, 100% cubra, capa clara. Esse aqui é uma mistura, tá? É... 100% mata fina, capote e caba cubra, tá bom? Eu vou tirar um aqui, eu vou tirar um de cada pra vocês dar uma mulherinha de perto aí, tá? Vamos lá. Esse daqui é o 100% cubra, caba clara. Ele vem com essa pontinha aqui, assim, ó. Imitando uma... Uma vassoura... Piaçava. Vassoura da bruxa. Esse outro aqui, com anilha vermelha, é 100% cubra. É... A capa escura, ó. E aquele que eu tinha falado pra vocês do meio... É aquele que eu me confundi todo, que eu não consegui explicar pra vocês. Tá? Vamos ver se eu consigo agora. É o miolo mata fina, 100% mata fina. E... Exportação 2017, capote e caba cubra. Beleza? Gente, é isso daí, então. Começando agora também no mundo dos charutos, tá? Com essa pandemia aí. É... Eu comecei a me interessar pelo mundo dos charutos e comecei a pesquisar e devagarzinho a gente vai se adequando aí e obtendo mais conhecimento, né? Pra gente poder tá dividindo com vocês aí. Tá, jóia? Então, é... É isso daí. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida aí, tá? Vocês podem perguntar, tá? Deixar comentário. Beleza? Então, hoje é só, gente. Abraço pra vocês aí. Fique com Deus. Até mais. Beleza? E aí?